Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Bom dia. Eu sou o padre Donizete, parco da Basílica, Nossa Senhora da Saúde, em Poço de Caldas. Amém. Hoje é domingo, celebramos o vigésimo domingo do tempo comum, dia 14 de agosto. Rezemos também pelos pais, que Deus dê saúde a você, que é pai, que você seja um exemplo para o seu filho. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesse dia dos pais, Jesus diz no Evangelho que veio lançar fogo sobre a terra e trazer a divisão e não a paz. No entanto, o fogo lançado é o fogo do Espírito Santo dado em Pentecostes no batismo. Com a sua vinda e pregação, Jesus fará com que as pessoas se dividam umas contra as outras, no sentido de que umas se converterão e outras rejeitarão sua pessoa e sua palavra. Os cristãos são revestidos da paz de Jesus e devem viver e agir como testemunhas desta paz, diferente da paz do mundo, mesmo que sobrevenha a rejeição, até mesmo dos círculos mais íntimos das pessoas mais próximas. O batismo que Jesus receberá é a sua paixão e morte, pelo mistério de sua entrega e morte dolorosa. O Senhor vencerá o pecado que nos envolve, como diz a carta aos hebreus que ouvimos. Foi vencendo o pecado pela cruz que o Senhor nos premiou com sua paz. Além disso, se revestidos do seu Espírito, somos sustentados e animados a combater o mal do pecado, como Jesus combateu, para receber o prêmio da glória eterna. Com os olhos ricos em Jesus, perceberemos no combate ao mal, em vista da alegria que nos é proposta, suportando a cruz como Jesus suportou. Ele venceu, nós venceremos, e Jesus é fiel. Participe da Santa Missa, na sua comunidade, e celebre esse dia com seu Pai, se Ele está vivo, ou se já está na glória de Deus, coloque Missa em intenção. Que sejamos homens e mulheres do testemunho, para que a caridade possa abençoar as famílias, para que possamos levar em plenitude o amor uns aos outros. Celebremos bem hoje o dia dos pais, e que dê essa benção de Deus todo amoroso sobre você, papai, sobre a sua família, sobre todos nós, que o Senhor esteja atrás de ti, para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar, e a sua frente para te guiar. Que dê essa benção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós, e feliz dia para todos os pais. 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 E feliz dia para todos os pais.